Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 10 segundos para você receber de graça a skin do Flex Power no Fortnite. Salve sua skin do Flex Power com seu like. E desde o início do ano a Epic Games tem uma nova série chamada Icons. Onde ela coloca cada artista do Fortnite relevante que joga ou até mesmo já fez alguma sátira com o jogo dentro do Fortnite. E no início desse ano a gente recebeu a skin do streamer Ninja. E também a dança da Pokimane e até mesmo de um brasileiro, o Patriota. E agora a Epic Games está fazendo a skin do Flex Power no Fortnite Battle Royale. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E é o seguinte rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a skin do Flex Power. Bom, mas antes desse vídeo começar quero lembrar a todos que estou presenteando inscritos. Vou dar vários tipos de itens da loja incluindo skins grátis e emoticons grátis. Agora se você quiser ter a chance de receber um presente grátis de mim, tudo que você precisa é ser um inscrito do canal. A partir daí deixa o like nesse vídeo e certifique-se de deixar um comentário abaixo dizendo seu nick da Epic e plataforma que você joga. Fazendo isso eu vou poder te adicionar e vou poder te enviar um presente gratuito no Fortnite. E não se esqueça muito de comentar aí nos comentários o seu nick da Epic e plataforma. Fazendo isso eu vou poder te adicionar e somente dessa maneira eu vou conseguir te enviar um presente. E lembrando que levam dois dias para eu poder te enviar um presente gratuito. Então se você, por exemplo, me adicionar hoje, somente daqui a dois dias eu vou poder te enviar um presente. E se você quer ter uma chance extra de ganhar um presente grátis de mim, cara, me envia agora lá uma mensagem no meu Instagram com o seu nick da Epic e plataforma. Eu postei agora lá no meu Instagram uma foto da skin do Flex Power. Então vai lá e deixa nos comentários da última postagem o seu nick da Epic e plataforma. Eu vou estar adicionando todo mundo que comentar o nick por lá. E não se esqueça de ir na loja do Fortnite e me apoiar como criadora. A minha tag é GG Alistar Underline YT. Fazendo isso você vai me ajudar demais e vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo a terem sua skin pela primeira vez. E além disso você concorregar itens gratuitos no Fortnite. E se você me apoia na loja, cara, deixa nos comentários. Se eu uso o código, coloque o código GG Alistar Underline YT que eu vou marcar o seu comentário com um coraçãozinho. E além disso, se você ainda não deixou o like no vídeo, cara, já deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra me ajudar a chegar na meta dos 250 mil inscritos. Já estamos muito perto dos 230 mil. Então se você não tá inscrito, cara, se inscreva. E bom, agora sim, vamos para o vídeo. Stealth Controles. Os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One com Trigger Stop e Pedals. Com o melhor custo do mercado estão nessa loja. Atiliza o nosso cupom GG Alistar e tem a vantagem em cima do seu oponente. Link na descrição. Seguinte, rapaziada, começou mais o vídeo. E, guys, eu tô aqui no mapa do Flex Power com meu amigo Afilx. Ele tá aqui na conta secundária, pai Afilx. Fala alguma coisa aí, véi. Salve, salve, gente. Tranquilaço. É, é o seguinte, galera. Tamo aqui no mapa do Death Run do Flex Power e a gente vai jogar aqui o Death Run do Flex Power. Eu vou jogar pela primeira vez. Eu nunca tinha jogado nesse mapa aí, mano. Nada melhor a gente jogar no mapa do Death Run do Flex Power pra conversar com vocês a respeito aí da skin dele, mano. Então bora entrar aqui. Olha essa logo bonitona, mano. Eu já vi gameplay no mapa. Eu já vi várias gameplays, mas ainda nunca joguei. E aqui já tem o checkpoint aqui. Cara, vamos tentar passar aqui a primeira fase. De boa. Foi de boa. Tem que olhar pra ver se não tem trap. Vamos ver. Nossa, a Afilx foi de base, bro. É, cara. Com esse ping aqui é fácil. Pra quem não entendeu, rapaziada. Ou a Afilx aí mora em Portugal. Na real, ele é brasileiro, só que se mudou pra Portugal. E o ping dele é muito alto. Porque ele tá jogando servidor da Europa. Já dei checkpoint aqui. A Afilx só corre, mano. Ai, 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 ai. GG, calma. Não! Não, véi! E é o seguinte, rapaziada, mano. Enquanto a gente vai andando aqui no Death Run do Flex Power, a gente vai falando com vocês a respeito das concepts que eu e meu amigo Afilx fizemos a respeito aí da skin do Flex Power. Caso vocês não saibam, acaso, uns três meses atrás, eu postei um vídeo mostrando uma concept que eu tinha feito naquela época da skin do Flex Power. Ah, mano, olha onde foi a Afilx já tá, mano. Nossa, velho, espera o paizão aqui, mano. Tô esperando, cara. Só passei esse percurso, meu brother. Só passei o percurso. Então, calma aí. Vou chegar aí. GG. Passei a primeira partezinha aqui. Ah, cara, infelizmente aconteceu o que todo mundo não queria que acontecesse. Que bom, rapaziada. Como eu tô falando, mano. Há alguns meses atrás, eu tinha feito aí uma concept da skin do Flex Power. Oh, Afilx, eu acho que eu buguei o mapa aqui, velho. Não era pra mim. Que que deu? Eu fiquei vivo ali, mano. Achei que era pra mim ter um vídeo instantâneo. Então, rapaziada, alguns meses atrás, eu fiz uma concept aí da skin do Flex Power. Que ficou até mais ou menos, eu recebi aí alguns comentários, um feedback bem positivo a respeito dessa skin. O vídeo foi muito bem, teve quase 300 mil visualizações. Infelizmente, eu não vi se o Flex Power acabou vendo aquele vídeo, mas eu espero que ele tenha visto porque deu um trabalhinho fazer aquelas concepts lá, aquela concept no caso. E depois disso tudo, eu e o Afilx fizemos algumas concepts. A primeira concept que eu quero mostrar pra vocês é essa da... What? Oh, Afilx, eu tô dentro da parede. Não acredito, mano. Não, oi. Eu entrei pra dentro da parede, velho. Ai. Pode falar desse book aí no vídeo, velho. Ele ganha 100 milhões de vídeos, velho. E bom, rapaziada, como é dizendo, mano, eu e o Afilx fizemos algumas concepts. Na verdade, eu fiz algumas e o Afilx fez apenas uma. Mas o concept que ele fez ficou muito legal, velho. Então, eu quis deixar aí pra vocês verem o concept dele. Bom, rapaziada, basicamente, o meu amigo, pai Afilx, fez uma concept do... Ele fez uma concept do Flakes Power de ouro. Exatamente o que você ouviu. No início dessa temporada, a gente recebeu a temática de ouro. E o Flakes Power alterou o banner e imagem do canal dele pra um Flakes Power de ouro. E o meu grande amigo Afilx, ele fez uma concept aí do Flakes Power de ouro. Ele utilizou aí algumas partes da skin do ninja, adicionando a cor de ouro e tudo mais. E ficou bem legal o concept dele, por isso que eu coloquei aqui no vídeo. Não apenas porque ele é meu amigo, e sim porque eu curti pra caramba o concept dele. E Afilx, fala um pouquinho aí a respeito da tua concept, mano. Fala aí, mano. Então, cara, vou falar a real aqui da minha concept. Eu me inspirei um pouco aí na concept antiga que o GG fez, né. Eu dei uma olhada ali e fiquei... Cara, como que eu posso dar um chan nessa skin aqui incrível que o GG fez, cara. Então, eu dei um chan ali e eu vi que o Flakes Power mudou, obviamente, o banner dele e tal. E o negócio de ouro, por causa daquela questão toda das skins de ouro e tal. Que nem tá tendo esse passe dessa temporada. E, mano, eu dei um chan ali, botei o ouro com meio que um cinza, né. Não botei o preto porque eu achei que ficava muito escuro. Botei um cinza ali, mudei o cabelo e tal. E essa foi a toda a concept, cara. E, bom, rapaziada, caso vocês não estejam lembrados ou você não acompanhava o canal na época, eu vou botar agora na tela pra vocês verem a primeira concept da skin do Flakes Power que eu fiz. E, bom, além dessa concept, hoje eu fiz algumas outras. Eu fiz uma skin principal do Flakes Power. Por exemplo, se ele viesse pra loja de itens, ele viria nesse estilo que vocês estão vendo. E a gente receberia alguns outros estilos dele. Que seria esse estilo verde, muito legal, que eu curti pra caramba. Esse outro estilo azul claro. E esse outro estilo azul, um pouco mais escuro ali, com alguns traços vermelhos. E, bom, rapaziada, agora eu tô tentando completar aqui o desafio do Flakes Power, mas é impossível, cara, meu Deus! E, bom, rapaziada, eu basicamente fiz esses concepts do Flakes Power, porque é um cara que eu gosto muito, eu assisto ele desde o início, que ele começou a trazer Fortnite no canal dele. Por mais que eu não conheci Fortnite através dele, como foi o caso do Afilx. Então, cara, essa é o seguinte. Quando eu tava nos Estados Unidos, que eu morei uma época lá, no caso, onde deu pros Estados Unidos há mais de 5 anos atrás, cara, eu lembro lá que eu tava vendo ali os vídeos do Flakes Power do Crash Royale, cara. Eu vou falar, mano, que era muito da hora, eu lembro quando ele fazia aqueles vídeos sem mini P.E.K.K.A., sem mosqueteiras, cara. Eu achava muito da hora o entusiasmo dele ali, mano, quando eu era, tipo, uma criancinha mesmo, quando eu era, tipo, menor de idade. E, cara, era muito da hora, tá ligado? Eu vi os vídeos dele e achava, mano, eu quero ser que nem esse cara, entendeu? Eu quero ser lá ali o brabo do brabo do YouTube, mano. E ele foi quem me motivou pra fazer o meu canal, fazer meus vídeos e, mano, seguir essa carreira. Nem vendo! Não! Ou sim, eu não sei, eu acho que isso daqui não era pra ter acontecido. Afilx, eu caí na água e sobrevivi, mano, mas pelo menos eu consegui passar da segunda etapa lá, velho. Não, mano, morri. E, bom, rapaziada, eu criei esses concepts do Flakes Power, porque é um cara que eu gosto muito e também acompanho ele quase desde o início. Por mais que eu tenha jogado Fortnite antes dele, eu comecei a jogar há um bom tempo atrás, é um cara que eu gosto muito. E se a Epic Games ou algum funcionário da Epic estiver assistindo esse vídeo, cara, não precisa se inspirar até mesmo nas minhas concepts, mas, por favor, coloca o Flakes Power no Fortnite, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E a Epic Games poderia colocar muito bem a skin do Flakes Power, porque se ela já colocou a skin do Ninja, já colocou a skin do Marshmallow, e também do Major Laser, e do Travis Scott, eu acho que não custaria nada pra Epic Games aí fazer a skin do Flakes Power. E, além disso, eles conseguiriam muito dinheiro, você não acha, Flakes? E, basicamente, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das concepts que eu e meu amigo a Flakes fizemos. E falando em a Flakes, rapaziada, caso vocês não saibam, amanhã, ou, na verdade, hoje, que vocês estão vendo esse vídeo no outro dia, é o aniversário do meu amigo a Flakes, mano. Então, parabéns adiantado aí, a Flakes. Tamo junto, mano. Tamo juntas, mano. Valeu aí pelo carinho, cara. Tamo junto. Inclusive, rapaziada, o a Flakes tem um canal no YouTube, ele posta vídeos quase todos os dias, mano. Então, passa lá no canal dele e comenta no último vídeo que vieram por mim. O canal do Afilx, a gente já tá com quase 20 mil inscritos, e eu confio que vocês conseguem chegar nessa meta bem rápido lá no canal dele. Então, cara, passa no canal do Afilx, o link tá aí na descrição. E vamos dar esse presentão aí de presente pro Afilx, mano. Porque o cara se dedica muito. E, bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Dei muito rage aqui no mapa do Flakes Power, cara. Só que eu cortei a maioria das vezes. Até agora eu não consegui passar da fase 3, moleque. Vocês não estão entendendo, cara. E eu prometo que eu vou treinar bastante aqui nesse mapa pra mim poder virar um pro player aqui de Death Rank Netflix Power. Tamo junto, rapaziada. E até o próximo vídeo do canal. Assista um desses vídeos que está aí na tela. Tamo junto e tchau.